Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Opa galera, aqui na Nopre, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Notícias E já está aqui no site da Bojang a versão 0.16.0 Beta Build 1 do dia 29 de Agosto Ou seja, a qualquer momento, eu não sei se na hora que eu estiver enviando esse vídeo já vai ter liberado Mas a qualquer momento vocês vão poder testar a 0.16 com tudo aquilo que eu falei no vídeo passado Quem não viu o vídeo passado, aproveite e veja que eu falei tudo que vai ter na 0.6 de novidade E aqui galera já está liberado o Beta Teste Se você quiser ser um testador, vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês verem É só vocês acessarem esse site e ser um testador e esperar até liberar oficialmente Só que isso aqui é apenas pra quem tiver o Minecraft original Quem realmente pagou pra poder ter esse Beta Teste, tá? O restante vai ter que esperar aí de outras formas Eu já sou testadora, então eu só estou aguardando aqui Tô toda hora atualizando aqui a página do Google Play pra ver assim Poxa, vamos lá, atualiza que eu quero mostrar pra vocês Eu tô doida pra mostrar pra vocês Muita gente tá super ansiosa pra essa versão 0.16 E é certeza galera que vai sair hoje já que colocaram aqui no site de Betas Que foi lançado dia 29 de Agosto Então é certeza que a qualquer momento vão liberar Fiquem antenados galera, a qualquer momento, qualquer segundo vai ser liberado Então fiquem ligados aqui no canal que qualquer novidade eu falo aqui pra vocês Um grande abraço e fui! Eles falaram no site da Mojang quais serão as novidades pra versão 0.16 Confirmadíssimo E aí E aí